Uma aventura vai começar Vamos cantar, brincar e pular Muita alegria e coisas bonitas Que a nossa turma vai ensinar Vamos chamar o amigo Jesus Para brincar juntinho da gente Com ele a vida é mais gostosa E a gente fica bem contente E a gente fica bem mais contente Todos Um aluno novo havia chegado à escola Seu nome era Mohamed Mal colocou os pés lá E já recebeu um apelido Bomba Por quê? Ele era muçulmano E os garotos começaram a falar Que era um menino bomba Pessoal, na boa Eu acho que esse apelido não é legal Sabe? É pejorativo A gente tem que enturmar o cara Imagina só a gente vir para uma cultura Totalmente diferente da sua E ainda ficar sendo chamado de homem bomba Poxa, nada a ver Obrigado, amigo De nada, Mohamed Pode me chamar de Zed, viu? Zed e Mohamed se tornaram bons amigos Um dia, Zed teve uma ideia Mohamed, quero te chamar para uma coisa, cara Mas sinta-se à vontade se você não quiser ir, viu? Ou se seus pais te deixarem Quer ir comigo na minha igreja no sábado? Pedirei aos meus pais Mas creio não ter problemas Zed havia convidado seu amigo Para assistir uma programação em sua igreja E Mohamed disse que iria sim No entanto, ele estava um pouco receoso Quanto a como seria sua reação Mãe, será que fiz a coisa certa De chamar o Mohamed para ir na igreja sábado? Claro, meu filho Vocês são amigos Ele vai passar um sábado com a nossa família A verdade é que Zed estava preocupado Pois seu amigo havia nascido em um país muçulmano E toda sua família seguia o islamismo No sábado de manhã E aí Mohamed, o que achou da nossa igreja, cara? Acho interessante Mas sei que em meu país Muitas pessoas achariam loucura A maioria das coisas que foram ditas e feitas Entendi Mesmo assim Muito obrigado pelo convite Ah, que isso, cara Nós somos brothers Está tudo certo Quando quiser, nem precisa pedir Vamos lá em casa almoçar Eu aceito com toda certeza Aristarco me disse muito bem da comida da sua mãe Ah, o Aristarco não vale, né? Ele ama a comida de todo mundo Isso é verdade Aquele dia foi muito agradável Todos se divertiram muito A questão é que Zed ficou pensando Interessante, hein? Eu senti que o Mohamed não se sentiu à vontade na minha igreja Mas Jesus disse que nós deveríamos pregar para todos Realmente todos Desse jeito, como é que algum dia A mensagem vai poder alcançar a família do Mohamed? Zed levou aquela pergunta para Aristarco E eles discutiram toda aquela questão Cara, eu senti que o Mohamed não se sentiu à vontade na igreja Pois é, Zed Eu também percebi isso Oh, mas ele foi muito educado, né? Sim, claro Com certeza Ah, ele é um cara super gente fina É, isso aí Mas Aristarco, cara Pensa comigo, olha só Pensa se a minha dúvida faz sentido Se Jesus falou para a gente pregar para todo mundo Por que nós sempre focamos num tipo específico de pessoa Em tudo que fazemos na igreja? Cara, é uma pergunta difícil Mas você sabia que tem alguns trabalhos da nossa igreja Que se preocupam com essa questão de cultura? Como assim? Ih, tem igreja adventista coreana, japonesa E tem também a comunidade judaica E até tem árabe Nossa, Aristarco, que legal, cara A gente poderia visitar e depois poder levar o Mohamed de novo, né? Quem sabe ele se sinta mais à vontade Os dois combinaram e foram visitar a igreja adventista do sétimo dia Que tem um trabalho especial para com a comunidade árabe Zed, aqui é muito legal, né? Nossa, é mesmo, hein, Aristarco? Olha só a roupa que eles usam São iguais às que o Mohamed e a família dele usam Cara, com certeza ele gostaria de conhecer aqui Pelo menos se sentiria mais à vontade, né? É verdade Temos que valorizar esses trabalhos Jesus disse que temos que empregar para todo mundo Para todo mundo mesmo É verdade, Aristarco Concordo plenamente, cara Haha